Você se apaixona de Abrekong, de grito horadiado, de anel horapostal, hein? Os caras vão pirar babá quando eu passar Com o carro da moda, a mulher da hora Na vaga do vôo postar, ela tá com o cheiro que faz Os caras beçarem besteira, na ditona assim Onde o cão e o nejeira, onde o cão e o nejeira E o gondil de Tony, Lacote e de Oakley Tenha Lamborghini e ala de Oakley Que ela sempre ser culpa, nunca vai ser pica De uma prima pobre, a sua prima rica As mulheres que eu pego, são mulheres do meu bolso Faz amor comigo, pedi pra tirar foto do meu ouro Abre espaço, buscada do momento Do momento, do momento, do momento